Nós temos esse projeto que veio da Seduc e nós estamos dando continuidade. Então, a partir de agora, sempre nós vamos estar trazendo as igrejas para a gente ter esse momento com os alunos. Nada melhor do que ouvir a palavra de Deus e demonstrar que a gente tem toda a compaixão, todo o carinho para os nossos alunos. É importante a gente destacar que isso faz parte de um projeto da própria Seduc. Sim, é um projeto da Seduc, ela foi criada em portaria esse ano, no início de 2023. Nós temos que trabalhar o acolhimento com alunos dentro da escola, o círculo de paz com eles. Então, nada melhor do que essas situações que nós estamos vivendo hoje no Brasil e para trazer para dentro de alto gasto também. Então, o nosso acolhimento nós estamos fazendo em forma de acolher os alunos, trazer a palavra, levar eles mais próximos de Deus. Nós ficamos muito felizes por receber essa oportunidade de estar vindo na escola. Nós trouxemos o nosso Ministério de Louvor dos Adolescentes, onde nós ministramos algumas músicas, os louvores. E também trouxemos uma palavra do Senhor, onde fala que Josafá também enfrentou um exército e ele estava com medo, mas ele buscou a Deus, e ao buscar a Deus, Deus deu a solução. Eu quero parabenizar a toda a direção dessa escola, por quê? Por permitir que a palavra de Deus adentre as escolas. É o que nós estamos precisando. Infelizmente, essa turma que são considerados terroristas, eles estão aí pondo medo, não só nos professores, nos alunos, mas em toda a população. E a nós, cabe a nós orar o Senhor, e nós vamos fazer com excelência. E como que o senhor sentiu a participação dos adolescentes? Chegamos aqui, todo mundo dançando, como que foi? Olha, foi uma surpresa para nós, porque adolescente não gosta muito de prestar atenção nas coisas, né? Mas é diversão. Mas, assim, foi muito bom, graças a Deus. O pessoal pôde pular, dançar, e falta muito disso, sabe? Falta algo desse nível nas escolas, onde nós possamos ver os alunos, os adolescentes, pré-adolescentes, também, assim, pulando na presença de Deus. E foi algo maravilhoso mesmo.